A Polícia Militar conduziu um jovem de 26 anos e três adolescentes de 17 anos até a Delegacia da Polícia Civil, após terem sido flagrados em posse de arma de fogo, munições e drogas. Os conduzidos estavam na Rua Tangará, no bairro São Domingos. Na noite de hoje, durante a abordagem aqui na Rua Tangará, conseguimos visualizar um veículo UP com quatro indivíduos dentro, infundado à suspeita. Então, de imediato, realizamos a abordagem. Durante a abordagem e busca pessoal, foi localizado com os suspeitos ilícitos, entorpecente, balança de precisão e dinheiro. Após varredura no local onde os suspeitos teriam desembarcado do veículo, foi localizado também um pacote contendo munições e um revólver calibre .38. O revólver calibre .38, com 12 munições intactas, a droga e os menores, ficam à disposição da Justiça. Quanto ao jovem de 26 anos, que é motorista de aplicativo, a polícia deverá investigar se ele possui alguma ligação com o crime. E aí E aí E aí E aí